Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal Costurando com a D e pra quem não me conhece, meu nome é Denise e hoje, você que está chegando agora, já vai já, se inscreve no canal, ative as notificações, o sininho, dê o meu joinha que hoje nós estamos com um projeto super bacana, gente, um projeto que eu fiz pra mim e, olha, resolveu a minha vida eu vivia riscando óculos, vivia perdendo os óculos e agora, como a gente usa dois óculos, né, então eu fiz um porta-óculos duplo que é pra gente poder estar carregando os óculos, os dois óculos, é essa bolsinha aqui, esse porta-óculos duplo ele está com o botão imantado aqui e olha que praticidade, gente, ele tem, olha, aqui a gente coloca um óculos aqui do outro lado, outro óculos e aqui no meio, as flanelinhas, as tradicionais flanelinhas que também a gente vive perdendo porque aquelas caixinhas individuais de óculos, gente, a gente nunca consegue, ela pesa na bolsa, enfim e esse projeto aqui, gente, é muito bacana, eu faço inclusive para óticas, várias óticas me pedem esse projeto aqui, né então quem tem uma forma de personalizar, né, tá colocando a logo da ótica e tudo, fica muito bacana porque muita gente usa dois óculos, até quem não usa dois, né, que nem eu uso multifocal e uso óculos pra perto, né tem óculos de sol, então fica tudo junto na mesma bolsinha, vocês podem estar fazendo tanto pra homens quanto pra mulher e fica uma graça, olha que peça maravilhosa, gente então, desde já eu convido vocês a aprender essa peça que é muito rápida não tem viés, costura toda embutida e é assim, ó, uns aistrais pra fazer essa peça então, bora lá pro projeto? bem, gente, já aqui na máquina, então nós vamos pra lista de material nós vamos precisar de uma vez no forro, uma vez no tecido principal e uma vez na manta que o meu já está estabilizado aqui é 25 por 20,5, tá? 20,5 é a largura 25 de altura e pra parte principal nós vamos precisar também, uma vez no forro uma vez no tecido principal e uma vez na manta de 38 por 20,5, certo? então, a execução vai se dar da seguinte forma nós vamos começar pela parte interna então, eu vou colocar direito com direito do meu tecido aqui vamos alinhar certinho não vai viés, é um projeto super rápido, super fácil gente, e eu uso a minha aqui que é um espetáculo eu não vivo mais sem meu porta-óculos duplo, gente porque a gente que usa dois óculos é realmente um problema então, aqui nós vamos deixar uma parte aqui na lateral só pra abertura, né? pra gente poder desvirar a peça então, nós vamos costurar toda a volta deixando uma abertura aqui pra gente tá desvirando a peça então, vamos lá é pezinho de máquina nós vamos costurar a volta toda começamos com o retrocesso e terminamos com o retrocesso pronto totalmente costurado nós vamos cortar os cantinhos pra poder estar desvirando aqui a peça então, cortamos os quatro cantinhos aqui com cuidado pra não cortar a linha onde nós costuramos se tiver que fazer algum refilo que às vezes acontece, né? no meu caso aqui já vou refilar aqui, ó e vamos desvirar então, aqui nós vamos lá no ferro vamos marcar isso aqui eu vou fechar pra depois a gente lá no ferro fechar essa parte aqui deixar bem alinhadinho bem assentada essa parte aqui que é a parte interna do nosso porta-óculos vamos reservar isso aqui agora vou pegar a parte principal aqui direito com direito também vou clipar e numa das pontas qualquer uma das pontas nós vamos arredondar o canto pra gente poder estar fazendo a aba do nosso porta-óculos tá? então, um pequeno arredondado com alguma coisa que vocês tenham redondinha aí a gente faz o arredondado aqui, ó só de um lado e aí minha caneta não está escrevendo deixa eu pegar o giz vamos arredondar aqui em cima de um lado e do outro nós vamos fazer o arredondado pronto então, eu arredondei dois cantinhos aqui pronto marquei fiz o arredondado dos cantos ó aqui e nós vamos fazer no mesmo processo nós vamos deixar uma abertura aqui pra gente poder estar desvirando a peça e costurarmos a volta inteira já fazendo o arredondado dos cantos aqui vou tirar isso aqui daqui também começamos com o retrocesso e terminamos com o retrocesso pronto aqui nós vamos fazer a mesma coisa cortar os cantinhos de baixo as pontinhas e já vamos cortar o arredondado aqui o mais próximo que vocês puderem da costura pra que não precise dar piques quem cortar meio distante sabe que vai ter que dar os pequenos piques pra poder estar desvirando a peça e vamos desvirar também pronto agora já vou fazer aqui ó a vira pra gente poder estar fechando a peça deixa eu pôr essa linha pra dentro aqui e eu vou lá no ferro gente assentar bem essa costurinha aqui pra depois a gente estar fechando então eu vou lá assentar essa peça e a peça da divisória e volto já pronto gente fui no ferro então ó passei deixei bem passadinho bem assentado e com os clipes aqui fechando nós não vamos fechar essa parte agora nós vamos fechar na hora de estarmos terminando a peça vou pegar a parte das divisórias e vou achar o meio ó nós vamos dobrar ao meio aqui ponta com ponta ó e vou fazer uma marcação ó então eu marco aqui e do outro lado a mesma coisa deixa eu dobrar de novo porque não marcou ali vou marcar aqui ó o meu aqui tá até querendo sair mas não tem problema vou pegar a minha régua agora e vou passar um risco aqui no meio deixa eu tirar esse clipe do meio e vou passar um risco aqui no meio ó vamos riscar aqui ó então eu fiz um risco achei o centro e achei o centro e fiz um risco vamos reservar vou pegar a minha parte principal aqui agora e vou marcar da parte de baixo aqui nós vamos marcar dois centímetros deixa eu pôr pra cá nós vamos marcar dois centímetros aqui ó de baixo pra cima vou marcar dois centímetros ó e vou passar um risco também ó então da parte de baixo pra cima dois centímetros vou pegar a minha parte aqui da divisória vou alinhar aqui embaixo com a parte dos dois centímetros assim vou centralizar porque ela fica um pouquinho ela tem que sobrar um pouquinho lá e um pouquinho aqui ó tá então a gente prende aqui prende aqui e vamos passar uma costura reta aqui unindo essa parte aqui a parte principal começamos com o retrocesso e terminamos com o retrocesso pronto prendi então fica dessa forma aqui ó ela vai ficar presa assim certo? perfeito agora o que que eu vou fazer aqui eu vou jogar isso pra cá e vou fazer uma marcação de três centímetros de fora pra dentro dos dois lados vamos jogar ó eu fiz isso aqui ó joguei essa parte pra cá deixei só a parte da divisão aqui ó da divisão da onde nós vamos colocar os óculos né então eu vou fazer uma marcação de três centímetros de fora pra dentro cadê meu giz ó três centímetros aqui e três centímetros aqui pronto vou passar um risco aqui e vamos costurar aqui ó porque aqui esse centro vai ser aonde nós vamos guardar as nossas flanelinhas tá nunca mais perdi flanelinha de óculos depois que eu fiz essa bolsinha gente então de novo começamos com o retrocesso e terminamos com o retrocesso pronto então ficou dessa forma aqui ó então aqui fica o centro e aqui as duas laterais quando eu disse pra vocês nós não vamos prender agora é exatamente por isso porque agora é que nós vamos prender a lateral aqui ó tá e aí a gente já aproveita e fecha a parte aberta tá vamos prender de um lado e vamos puxar aqui e prender do outro lado vamos costurar até embaixo aqui e aqui a mesma coisa vamos puxar aqui e aí a gente já costura de fora a fora deixando ele todo costurado aqui então vamos costurar primeiro de um lado ó vamos colocar aqui o clipe a parte que tá aberta ó a gente já fecha aqui ó então nós vamos costurar com o retrocesso vamos deixar ele em pézinha e vamos costurar até aqui em cima tá deixa eu pôr outro clipezinho aqui e depois nós vamos repetir o processo do outro lado tá então é muito rápido e muito fácil de fazer isso aqui gente ó então eu vou vir aqui fazendo toda essa volta tá então o correto aqui seria a gente começar de um lado e terminar do outro então eu vou começar aqui ó eu vou rebater a parte de cima aqui dessa parte dos dois centímetros bem na beiradinha ó uma costurinha bem na beiradinha ó aqui e vou vir seguindo e já juntando aqui ó a divisão tá então eu venho aqui levanto o pezinho retrocesso pra segurar e vamos puxar aqui ó pra gente estar costurando a lateral ó vamos tá costurando a volta toda ó vamos cortar aqui e aqui agora nós vamos juntar do outro lado e já costuramos a parte aberta e vamos continuar a costura fazendo a costurinha bem na beiradinha aqui ó pra dar o acabamento aqui em cima ó deixa eu cortar essa linha fazendo a volta e agora vamos costurar do outro lado ó levanto o pezinho retrocesso vamos até o final terminamos a costura e costuramos a outra parte aqui pronto vamos tirar esses toquinhos de linha olha olha que espetáculo que fica aqui agora é só colocarmos os botões então como que ela fica aqui ó ela ficou dessa forma aqui dentro vai o nosso as nossas flanelinhas deixa eu até pegar o meu aqui pra vocês verem como a gente coloca aqui dentro vai as flanelinhas ó eu tenho até flanelinha sobressalente aqui ó aqui dentro a gente coloca as flanelinhas aqui colocamos um óculos vou tirar o meu do rosto e aqui colocamos o outro óculos olha então os nossos óculos tanto quem usa de sol quanto quem usa de grau né deixa eu virar pra cá ó ele vai ficar perfeito então aqui a gente coloca ou um botão ou dois botões o botão que vocês acharem melhor e os óculos ficam todos aqui dentro acomodados certo então depois que eu fiz a minha gente nunca mais risquei óculos nunca mais perdi óculos porque eles estão sempre todos juntos ok então a gente volta já já pra eu mostrar a peça totalmente finalizada e então pessoal o projeto ficou pronto olha que que graça que ficou eu coloquei esse botãozinho imantado de duas cabeças que é muito prático né aqui e os óculos ficaram aqui dentro ó um óculos aqui outro óculos aqui na outra parte de baixo aí e aqui no centro gente as flanelinhas as tradicionais flanelinhas que a gente acaba perdendo né quando a gente usa as caixinhas individuais então pra quem usa óculos dois óculos de grau pra quem usa óculos de sol e óculos de grau então fica tudo junto gente olha é uma beleza super prática né então a pessoa não perde mais os óculos tá sempre dentro da bolsinha e fica sempre tudo junto então tira um já coloca na bolsinha tira o outro já coloca na bolsinha e fica tudo junto aqui muito fácil e muito prático né então esse foi o nosso projeto de hoje e eu continuo avisando gente pra você que não é inscrito no nosso canal se inscreva já me siga nas demais redes sociais que estão todas aqui abaixo do vídeo então vocês terão muito mais acesso a mim e eu espero estar agradando com os meus vídeos obrigada por vocês estarem aí obrigada por vocês terem passado este ano comigo né e a gente vai indo se Deus quiser fazendo cada dia mais projetos para vocês ok então esse foi o projeto de hoje e eu espero que vocês tenham gostado comentem aqui embaixo pra mim quantos óculos vocês já perderam se vocês perdem a flanelinha o que que vocês têm feito aí com os óculos antes desta bolsinha porque agora eu tenho certeza que vocês não vão mais nem perder e nem riscar os óculos ok então até a nossa próxima aula o nosso próximo projeto se Deus assim nos permitir muito obrigada pela atenção de todos beijo oh Tchau!